Maurício, eu tenho um sombreiro aqui, eu vou tirar uns nomes aqui, e eu quero saber para quem você tira esse sombreiro e fala um pouco desses nomes aqui, vamos lá, esse de cara eu vou falar o Cantinflas, não colocamos aqui o Cantinflas aqui, vamos lá, Lil Abner Lil Abner é o melhor desenhista de quadrinhos de todos os tempos, é, o Paquito vai colocando depois imagem do que a gente está falando, Stan Lee, Stan Lee foi um amigão meu, é mesmo, conheceu, trocou ideia, dei meus desenhos para ele, fui no escritório dele, eu levei pôster da Turma da Mônica, ele pendurou lá, lá em Nova York, poxa, devia ter fotografado Ah, poxa, e tem o Stan Lee, já apareceu nas histórias da Mônica, né, da Turma da Mônica, como personagem, já apareceu, já foi personagem, ó, Osamu Tezuka, Tezuka Osamu, é o maior desenhista de mangá de todos os tempos, é mesmo? É, aliás, ele que inventou o mangá, o jeitão, aquele estilo de mangá dele, ele que criou, inventou, e ficou muito amigo meu, um irmão, um amigo irmão, a gente ficou discutindo como é que poderíamos fazer alguma coisa junto, fizemos, fizemos revista e história com personagens dele e meu juntos também. Então, depois, ele faleceu, mas a gente combinou uma porção de coisa, e uma coisa que eu combinei com ele de manter, ele falou que eu devia estar no movimento de proteção à Amazônia. É mesmo? Pô! Eu não sabia dessa amizade, que legal. Will Eisner. Will Eisner, ele veio no nosso estúdio. Ele veio aqui? Ele veio, ele desenhou a Mônica. Depois a gente coloca essa imagem também, por favor, Paquito. E ele falava, puxa vida, me viu fazendo merchandising, tudo mais, e os americanos, os desenhos americanos, não têm acesso ao negócio de merchandising, fica por conta da... Da editora. Da agência, né? Da agência. Da agência, ou dos... Eu esqueci a palavra agora. Mas é que você fez diferente. No Brasil também, tem terceirismo também. No teu caso, você controlou tudo. Você que controlou tudo isso. Mas eu fiz isso e registrei tudo, Mônica, desde cedo, porque eu já sabia dos problemas que os americanos tiveram, que eles não eram donos dos personagens. Exato. Então, o licenciamento... O Disney perdeu o primeiro personagem dele, foi roubado. Ele foi vender o personagem. Ah, é? Foi. E aí, alguém registrou. Agora, um presidente da Disney comprou de volta os direitos desse personagem. Então, os desenhistas americanos sofreram muito, porque não eram donos dos personagens, dos seus personagens. Aí... Então, quando o Stan Lee, quando o pessoal vinha no meu estúdio, eu, dominando o processo todo, né? Falaram, ai, que sonho, ai, que pena, ai, por que que eu não fiz, tudo mais. E mudou tudo depois, agora eles são donos, tem muito... Agora tá. Abriram editoras, abriram... Agora, mudou. Mudou. Aprenderam. É, aprenderam contigo. E aqui, o último é... Quino. Quino da Mafalda. Quino foi um amigo meu também. Amigo não muito próximo, mas eu fui na Argentina lá, quando eu já tava com idade, né? Pra trocar ideia, conversar. Ele é muito grande lá também, né? É. O Quino, conhecido. É, acho que Mafalda e Mônica são os dois monumentos. Exato. Da, de comics ou de mensagem na América Espanhola. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Principalmente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Obrigado.